Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3NGO Master, sejam muito bem-vindos. E hoje gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esse baralho de acerto crítico, falha crítica do Pathfinder 2ª edição. Fala pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esses baralhos da 2ª edição do Pathfinder. Vou pedir desculpa aí porque o cabelo está um pouco assanhado hoje, né? Porque você sabe, o fitness está ramalhando. Estou aqui com a minha canequinha de café do Gorpo, para quem é velho que nem eu sabe o que é isso aqui, quem não é velho, talvez não saiba. Pois bem pessoal, temos dois baralhos aqui, temos um baralho que é o de acerto crítico, desculpa o reflexo, ele ainda está no plástico, porque esses baralhos vão para a mão do Vinicius, então eu só abri o estritamente necessário, né? E deixei o plásticozinho para proteger. Então, acerto crítico, falha crítica, tá? São dois baralhos, segundo o que está escrito aqui, são 54 cartas em cada um, tá? Eu dei uma olhada, né? Obviamente eu já abri isso aqui e tudo, vem um lacrezinho bonitinho, ele é da Copagno, não dá para ver não, mas é o mesmo que faz esses outros baralhos convencionais aqui que a gente às vezes tem em casa para uma coisa ou outra, tá? O que é que ocorre? Esses baralhos têm 54 cartas, eu contei, realmente tem 54 cartas, na verdade tem 55, né? Porque uma carta é de aquelas coisas dizendo direitos autorais, blá blá blá, tradução, aquelas coisas todas, e outra carta é de regras, né? Então, na verdade, cartas contendo os efeitos de críticos aí, tanto para acerto como falhas, são 53 cartas, né? Porque tem uma que são um resuminho, um suscitamente, assim, das regras em relação aos acertos críticos e falhas críticas. Bom, eu sei que a maioria das pessoas já deve saber, mas o que são acertos críticos, o que são falhas críticas, né? Eles surgiram como uma regra alternativa, regra de casa, regra de mesa, como queira, e nas pessoas que jogavam D&D, né? Na primeira, segunda edição e tal, e depois foi sendo incorporada ao jogo, né? Então, é o que? Normalmente, o que é um acerto crítico? Quando você tira um 20 no D20, ou uma falha crítica, é quando você tira um 1 natural, né? Como a gente chama, um 20 natural ou um natural no D20, tá? Em algumas situações, em alguns estilos de jogos, por exemplo, o Old Dragon, você tem que jogar abaixo, o Roll Under, né? Você joga abaixo da habilidade, então, tirar um 1, na verdade, pode ser um acerto crítico, e o 20 pode ser uma falha crítica. Então, dependendo do sistema e da mecânica, sei lá, da matemática do jogo, pode ter um... pode ir pra um lado ou pro outro, né? O 20 pode ser crítico, ou o acerto crítico, ou falha crítica, e o 1, a mesma coisa, tá? Então, pessoal, falando diretamente aqui do baralho, né? Nós temos dois baralhos, acertos e falhas. Cada um tem 53 cartas, de fato, com os efeitos, e esses efeitos são distribuídos, vou pegar aqui o de acertos críticos, e esses efeitos, eles são distribuídos da seguinte forma, efeitos de ataque, os três tipos de ataque, né? Tipo, contundente, perfurante e cortante, e um quarto, que seria o efeito mágico. Vamos pegar aqui a primeira carta, só pra eu exemplificar aqui pra vocês. Então, você teria aqui, primeiramente, tem até um simbolozinho, ó, um martelo de perfuração, deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aqui, ó, o machado seriam os efeitos cortantes, e o raiozinho aqui seriam os efeitos de magia, ou efeitos de explosão, tipo também, por exemplo, se você jogar um fogo grego, uma granada, ou qualquer coisa do tipo, assim, um frasco de óleo que exploda, ou algum, sei lá, se você usou alguma... talvez alguma arma, tipo aquele arcabuz, tem umas campanhas que são meio steampunk, aquela coisa toda, seria nesse sentido. Então, você teria esse baralho com várias cartas, né? Como eu falei, tem uma carta aqui que é só normativas, tradução, aquela coisa toda. Uma carta aqui que tem um resuminho das regras, né? Como você utilizar e tudo mais. E aqui nós temos 53 cartas com esses efeitos. Então, como é que funciona? Se você teve um acerto crítico, digamos, você seleciona uma carta aleatória, né? E aí a gente pega essa carta aqui, digamos, eu ataquei um monstro com uma espada longa, um ataque cortante. E aí, ataque cortante. Aí vai ter aqui, ó, tem um titulozinho, né? Tipo aqui, ó, pura dor e aí, dano triplo. Causei dano triplo. Mas você pode ter outro efeito, tipo aqui, até ser curado, o alvo fica ferido por um e não pode falar, comer, beber ou realizar ataques com as mandíbulas dele. Então, você acertou a mandíbula do cara. Então, é mandíbula despedaçado o nome desse aqui. Então, tem esses efeitoszinhos assim que dão um tempero a mais no jogo, entendeu? Quando a gente jogava, quando a gente não tinha tempo pra jogar, eu, o Vinicius e o Sanod, a gente, o Vinicius em particular, gostava muito desse baralhozinho aqui. E eu, como Mesh, eu me diverti muito usando, não esse baralho, porque a gente não tinha, mas eu tenho os baralhos da primeira edição, né? Tanto de acerto crítico como de falha... Não, esse aqui é o acerto crítico e esse aqui é o falha crítica, que é critical fumble, né? Esse aqui tá em inglês. E eles são bem divertidos de usar, né? Pra segunda edição, quando teve a opção de comprar esses baralhos aqui no financiamento, esses aqui são do financiamento, né? Eu não quis, mas o Vinicius quis. Então, esses dois baralhos são que a gente comprou, mas são pra ele. Por quê? Porque eu já tenho esses aqui, né? Eu gosto deles, mas eu acho interessante, às vezes, eu criar, né? Qual é a vantagem disso aqui? Você não precisa estar criando tabelas, aquela coisa toda. E só tem aquela coisa que eu acho legal do jogo presencial, aquela coisa do efeito tátil, daquela coisa de você pegar e mexer. E aí o baralho, ele serve pra essa função, tá? Existem jogos, como o DCC RPG, né? Que ele já tem tabelas próprias de falhas críticas, acertos críticos, essas coisas. Aí eles até colocam essas acertas, essas falhas, tipo, por classe e pelo nível, né? De lá, Ladino, de 1 a 3º nível, de 4º a 6º nível, e vai lá, e vai... Não sei quais são os valores exatos, mas é mais ou menos isso aí. Mas então, pessoal, é um baralho bacana, né? Eu não sei dizer quanto é que tá custando, não. Eu não vi o preço dele. Eu vou procurar, se eu achar, eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. É um negócio bacaninha, bom. A qualidade do material é boa, né? Tem uma artezinha aqui. Eu prefiro artes... Eu prefiro artes tipo essas sim, que são mais vagas, sabe? Tipo, ó, um... Você sabe que é uma falha crítica, né? Essa aqui, ó, tipo um acerto crítico e uma cabeça voando. Essa arte em particular aqui, parece que é a Ladina com... Aquele golem alquímico, alguma coisa assim, entendeu? Ela destruindo aqui um golem alquímico. Nada contra a arte, mas eu preferi a arte antiga. Eu preferi uma arte assim, sabe? E do de falha crítica, é esse goblin aqui, que deve ser um goblin desses artificer, né? Que ele deu treta aqui, explodiu aqui alguma bomba dele aqui que ele tava criando. Então, são baralhos bons. Cara, eu já usei. A gente já usou muito. É divertido. Eu acho que é bacana. Eu não sei dizer se compensa pelo preço, como eu disse, não tenho certeza. Mas aí também vai de cada um. O baralho antigo, da primeira edição, ele tem só 52 cartas, certo? Dessas 52, também tem as regras, aquela coisa toda. Então, tem mais ou menos 50 cartas. Esse aqui tem um pouquinho a mais, mas sei lá, duas, três cartas de diferença. A quantidade é praticamente a mesma. Esses aqui, a caixinha é um pouquinho diferente, porque tem esse negocinho aqui, que é pra ficar pendurado na loja, aquela coisa toda. Mas ele é feito de um picote aqui. Se eu quiser, eu poderia ter arrancado. Mas quando eu abro a caixa, o baralho aqui, ele é bem justo, ó. Você não escuta muito o balançado dele. Desse aqui, não. Desse aqui, mesma caixa fechada, você escuta que tem uma folga bem grande. Você vê que, aqui dentro, você tem uma folga importante aqui do... Cadê? Você tem uma folga importante desse aqui do baralho. Isso é ruim? Não sei. Talvez seja bom, principalmente pra pessoas como o Vinicius, que gostam de emplastificar quase todas as cartas dele que ele tem de board game, essas coisas. Talvez isso dê um espaço justamente pra ter um espacinho aqui na lateral pra quem quer botar aquelas... Suas cartinhas dentro de um plásticozinho pra proteção, né? Então, tem essa vantagem, tá? Vou dar aqui também uns exemplos das falhas críticas, só pra vocês verem, né? Como eu disse, tem uma carta de firula aqui, sei lá, direitos autorais, blá, 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 blá. Uma cartinha com as regras das falhas críticas, né? A arte, como eu disse aqui atrás, e aqui os efeitos na frente. A falha crítica, ele já separa diferente. Ele separa como corpo a corpo, a distância, desarmado e magia, né? Então, vamos, sei lá, digamos que eu tô tentando dar um soco num cara. Tô desarmado, quero dar um soco. Então, ataque desarmado, entorce, você fica desajeitado 2 até ser curado. Então, ele usa termos do próprio Pathfinder, né? Então, isso tem repercussão se você quiser, sei lá, usar isso aqui no D&D, você vai ter que fazer uma adaptação, né? Mas é fácil de adaptar isso aí pra outro jogo, né? Se você, ah, fiz um entorce na mão, então você pode botar alguma coisa aí, uma penalidade, uma desvantagem na hora que for usar essa mão novamente, ou qualquer coisa do tipo assim, tá? Então, pessoal, é um vídeo rápido, porque não tem muito o que falar desses baralhos, não. Eu gosto, mas, por exemplo, não me deu vontade de comprar esses baralhos dessa edição nova. Mas como o Vinícius não tinha, ele quis comprar. Então, vale a pena você ter? Vale. Mesmo pra quem tá hoje nessa situação de pandemia, jogar à distância, vale a pena, porque você pode, eu suponho que se você tá jogando com seus amigos, com pessoas que você conhece, você deve, pelo menos, no mínimo, confiar nelas. Então, você pode estar, um mestre pode estar com isso aqui, ou algum jogador pode ter isso aqui. E aí, alguém teve uma falha ou um acerto crítico, você pede a essa pessoa, né? Online, aí, galera, tira a carta aí, manda aí o que foi que saiu o efeito. E a pessoa bota lá no seu, no seu Roll20, ou seja lá o que for, tá certo? Então, são dois baralhinhos. Então, baralho, né, pessoal? Não tem muito o que inventar, não. A qualidade de material é bom, a impressão, tal, bacana. A arte não tem muito o que... só é essa arte mesmo, então não tem muita firula. E a didática dele também é bem direta. Então, não tem muito o que errar, tá certo? De novo, desculpa, eu não posso estar dizendo se o que eu acho em relação ao preço, porque como eu comprei num pacote, cara, demorou muito pra New Order entregar isso aí pra gente, eu já nem lembro quanto foi. E eu não sei quanto é que eles estão vendendo e se estão vendendo separadamente. Então, eu não tenho noção do preço, então eu não sei lhe dizer, lhes dizer, se vale a pena ou não. Mas aí, tá aí a recomendação. Eu achei bom, eu achei bacana. Como eu já tenho o meu, eu não quis outro, mas a gente, Vinícius, que não tem, comprou. Então, se você gosta de Pathfinder, vale a pena. Se você acha que talvez o custo não compense pra você, existem milhões de tabelas aí, feitas aí na internet, que a galera distribui. Tem perfis aí no Instagram que eu conheço, que a galera, é inglês, tá? Mas que a galera faz só isso. Fazem tabelas aleatórias, tabelas de, tipo, o que você encontrou, tipo, tem um lá que é assim, revistando o Bugbear, aí todas as coisas é revistando, né? Revistando o Bugbear, revistando o Beholder, revistando o Dragão, revistando... E tem umas que é só de acerto e falha crítica também. Se eu encontrar algum, se eu me lembrar, eu também tento colocar o link aqui dessas coisas. Se eu encontrar alguma tabela, eu também tento jogar aqui o link pra vocês. Não tô garantindo que eu vou achar, mas se eu achar, eu boto. Beleza? E é isso aí. Pronto, acabou-se. Só isso aí. Não tem muito o que falar, não. Próximo vídeo... Próximo vídeo, se der certo, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda edição do Pathfinder, né? Que a gente pegou no financiamento, com o preço de vídeo com essa capinha meio afrescalhada aqui. E se der, a gente fala um pouquinho sobre ele, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês não gostaram, alguma coisa que vocês queiram, alguma coisa que vocês queiram, simplesmente falar, falem, digam. Então, o espaço tá aberto, com a educação, fiquem à vontade aí dos comentários. Beleza? No mais, é isso aí. Espero revê-los novamente. Muito obrigado pela atenção. E é isso aí. Beleza? Foi boa. Até mais. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.